Olá, meu nome é Denis Viático, sejam bem-vindos ao canal Místico Zen. Aqui eu falo sobre temas relacionados à espiritualidade e se você tem interesse por estes temas, já se inscreva no canal, ative as notificações e clique no gostei. No vídeo de hoje eu trago mais um tema da série sobre leitura das mãos, este é o 18º vídeo desta série e, na verdade, o vídeo de hoje dá início a uma série de vídeos dentro desta série sobre leitura das mãos, onde eu vou falar sobre o tema dinheiro, ok? Din-din. Então, neste vídeo eu vou falar sobre o triângulo do dinheiro ou o triângulo da riqueza e também vou falar sobre quais áreas você precisa trabalhar para reforçar o seu triângulo do dinheiro. O triângulo do dinheiro é formado pela linha da cabeça, pela linha do destino e pela linha de mercúrio, que é esta linha que vai em direção ao dedo mindinho ou dedo de mercúrio. É muito importante dizer que sempre que um triângulo aparece na palma da mão, seja onde for, é um sinal benéfico ou um sinal de riqueza. Existem vários outros sinais de riqueza nas palmas das mãos que são representados por diversas linhas ou sinais que, inclusive, conseguem indicar em qual área você poderá ter maior sucesso na sua vida. Por isso, estejam atentos porque eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos desta série. Agora eu vou mostrar a imagem do triângulo do dinheiro preenchida por uma cor para que vocês consigam ficar com uma ideia mais clara de como ele é formado. Então, toda essa área azul é o triângulo do dinheiro. Dependendo da posição das linhas, o triângulo do dinheiro pode ser maior ou menor. Quanto maior e mais bem formado ele for, maior será a riqueza que a pessoa irá alcançar ao longo da sua vida. Quando uma pessoa possui o triângulo do dinheiro, mas ainda não tem o conforto financeiro que gostaria de ter ou até passa dificuldades financeiras, é porque ela ainda não entendeu o que deve fazer nesta vida para produzir riqueza. E o mais provável é que esta pessoa esteja trabalhando na área errada. Ou é possível também que ela seja uma pessoa que não saiba reconhecer o próprio valor. É claro, pessoal, que eu estou falando dos casos onde o triângulo do dinheiro está bem formado. Ou seja, não possui falhas em nenhuma das linhas. E deixa eu fazer uma pausa para dizer algo muito importante. Se o triângulo aparece na sua mão dominante, que basicamente é a mão com que você escreve, Então, esta riqueza faz parte da sua vida atual. Ela vai ser construída ao longo desta vida. Mas, se aparecer na sua mão não dominante, significa que o potencial de riqueza, assim como as falhas do seu triângulo do dinheiro, são tendências que você já trouxe de outras encarnações e precisa melhorar isso nesta vida. Precisa melhorar estas tendências nesta vida. Eu já vou falar destas falhas e sobre quais áreas você precisa trabalhar para reforçar o seu triângulo do dinheiro. Ok, Denis, mas eu escrevo com as duas mãos. Qual é a minha mão dominante? Bom, neste caso, será a mão com que ou com qual você costuma assinar o seu nome. Geralmente, a pessoa que escreve com as duas mãos assina o nome apenas com uma das mãos. Esta, provavelmente, é a sua mão dominante. Mas, se você quiser aprender mais sobre este assunto, temos outros vídeos aqui no canal falando sobre este tema dentro desta série sobre leitura das mãos. Ok? Basta você procurar na playlist. Agora, voltando para o triângulo do dinheiro, nem sempre este triângulo se forma na palma da mão porque um dos traços está incompleto. E é isso que vai dizer qual é a área da vida ou da sua vida que você precisa melhorar para ganhar mais dinheiro. Eu vou mostrar agora um exemplo de uma mão em que o triângulo não se forma por causa da linha de Mercúrio. Então, como vocês podem ver nesta imagem, nós temos aqui a linha da cabeça, temos a linha do destino e temos a linha de Mercúrio que começa neste ponto e vai lá para cima até este ponto. Então, como ela se inicia apenas neste ponto, ela não chega a se conectar com a linha do destino e, desta forma, acaba não formando completamente o triângulo. O triângulo está aqui na mesma, mas falta este pedacinho para que ele seja completo. Então, ele sendo completo, maiores serão as possibilidades da pessoa ganhar dinheiro nesta vida. No caso de um triângulo do dinheiro que não se forma por causa de uma linha de Mercúrio incompleta, significa que a pessoa precisa melhorar a sua gestão de energia porque, provavelmente, esta pessoa desperdiça energia com coisas que não são importantes ou tem a sua energia dispersa porque pensa em muitas coisas ao mesmo tempo. Então, precisa de foco mental, em primeiro lugar. Precisa também aprender a relaxar o sistema nervoso porque, provavelmente, é uma pessoa muito afetada pelo estresse do dia a dia e precisa também, em terceiro lugar, melhorar as suas habilidades de comunicação e de negócios. Essa pessoa que tem esta falha na linha de Mercúrio, que não deixa formar o triângulo do dinheiro na sua palma da mão, precisa aprender sobre o mundo dos negócios e precisa ampliar o seu círculo de conexões. Precisa fazer amigos, aprender a se conectar com pessoas influentes. Não é qualquer tipo de amigo, pessoas influentes. Desta forma, esta pessoa vai ganhar muito mais dinheiro. Agora, eu vou mostrar um exemplo de uma mão em que o triângulo do dinheiro não se forma por causa da linha do destino. Então, como vocês podem ver aqui nesta imagem, nós temos aqui a linha da cabeça, temos aqui a linha de Mercúrio que vai deste ponto até mais ou menos este ponto e depois temos a linha do destino que vem por aqui e é interrompida neste ponto e depois ela recomeça a partir deste ponto. Então, este é um exemplo de um triângulo que não está totalmente formado porque existe uma interrupção na linha do destino que não permite que a linha do destino se ligue com a linha da cabeça. No caso do triângulo do dinheiro que não se forma por causa da linha do destino ou por causa de uma linha do destino que está incompleta, a pessoa precisa se dedicar mais ao trabalho que possui neste momento. Onde ela estiver trabalhando agora, atualmente, ela precisa trabalhar mais duro, quer ela esteja no emprego ou quer ela esteja trabalhando no próprio negócio. Também é importante que ela trabalhe em algo que goste de fazer. Se neste momento não é possível trabalhar em algo que você goste de fazer e você tem esta falha na linha do destino, eu sugiro que você foque a sua mente e os seus esforços para, no futuro, você estar trabalhando em algo que você goste de fazer. Pode demorar algum tempo, mas se você se dedicar, vai valer a pena. Eu não tenho nenhuma imagem de mão para falar da linha da cabeça incompleta, mas geralmente é assim que o triângulo do dinheiro fica. Ele não se forma porque a linha da cabeça é um pouco curta e não chega a tocar a linha de mercúrio. Neste caso, esta pessoa precisa aprender a controlar os gastos. Geralmente são pessoas que gastam o que ganham ou até gastam mais do que ganham. Desta forma, nunca conseguem acumular riqueza porque até podem ganhar muito dinheiro, mas acabam gastando tudo. Ou seja, não tem cabeça. Sim? Linha da cabeça. Está falha ou está curta. O pessoal não tem cabeça para dinheiro. Isto quando se trata do triângulo do dinheiro. Ok, pessoal? Todos esses exemplos que eu estou dando aqui tem a ver com o triângulo do dinheiro. Então, estas pessoas precisam aprender gestão financeira. Ok, Denis, mas você tem aí um exemplo de uma mão em que apareça o triângulo do dinheiro perfeito? Claro que sim. Aqui está a imagem. Então, aqui nesta mão, vocês podem ver que ela possui um triângulo perfeito. Nós temos aqui a linha da cabeça, temos a linha de mercúrio e temos a linha do destino. que apesar de ter alguns entrelaçamentos aqui nesta parte da linha do destino, ela não é interrompida em nenhum ponto. Ela está completa. Ok? E notem que este é um triângulo grande. Ok? Este é um exemplo de um triângulo grande. Uma pessoa que tem potencial para ganhar bastante dinheiro nessa vida sem problemas. E é isso, pessoal. Este foi o vídeo sobre o triângulo do dinheiro. Se você possui o triângulo do dinheiro, escreva aqui nos comentários. E se você não possui por falta de algum destes três traços que eu falei, escreva aqui nos comentários também. E estejam atentos aos próximos vídeos desta série porque eu vou falar mais sobre os sinais de dinheiro nas palmas das mãos. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, comente, partilhe este vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e siga o nosso Instagram em Místico Zen. Um abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau.